No meio de uma multidão, a fé estava lá, de pé, mesmo depois de Dona Roseli ter chegado às sete da noite de domingo. Ela era a primeira da fila. Tô aqui, ó, esperando a minha vaga. E vou conseguir, tenho pé em Deus. A senhora dormiu aqui? Dormi, dormi não. Cuchilei. E manteve o bom humor. Pena que esse não é um pré-requisito exigido no currículo. As empresas estão atrás mesmo de profissionais capacitados. E os candidatos sabem disso. Tudo que você vai fazer é informática. Portaria, recepção. Eu perdi muitos trabalhos por causa de informática. Dados do Observatório Nacional da Indústria apontam que nos próximos três anos, o Brasil precisa qualificar mais de 9 milhões e meio de trabalhadores. Se você pegar uma costureira, né, que precisa usar, por exemplo, tecnologias de corte a laser, ou outros processos automatizados, assessoreamento da produção, isso vai requerer outras competências que eu acho que todos os profissionais tinham que estar olhando para essas tendências, essas coisas vão se tornar realidade. Mais de 10 mil vagas estão sendo oferecidas. É o maior número da história do mutirão de emprego, que é realizado desde 2018. O problema é que, além da falta de qualificação, o candidato muitas vezes esbarra em um outro obstáculo, imposto por uma sociedade que ainda não se capacitou por completo para lidar com as diferenças. Me qualifiquei, tenho as mesmas qualidades que o motorista homem tem, só que, para ser bem sincera, o mercado não dá essa oportunidade para a mulher. Esse tapete é mais gente jovem, né? Eu tenho 49 anos, moro em Guarulhos. Enquanto isso, a taxa de desemprego no país nos primeiros três meses do ano ficou em 11%, o que significa estabilidade. Quem está atrás de uma chance tem até sexta-feira. Os que não conseguirem ser atendidos vão receber uma senha para o dia seguinte. Lembra da dona Roseli? Ela não vai precisar voltar. A mais nova auxiliar de limpeza comemorou com a família toda. Jennifer, Stephanie, Ketlin, a mãe conseguiu emprego. Toninho! Tchau!